Esse vídeo está muito chato Eu sei, estou esperando a nossa reforma Temos que ficar espertos pra ver se ele não vai enrolar a gente É, eu tô ouvindo tudinho, palhaços Não, sabe o que é, Sérgio? A gente tá ponderando aqui Não tem que ponderar nada, não falei que ia reformar vocês? Então pronto Sim, sim, claro, você tá certo, desculpa aí Eu te falei pra esperar Ninguém gosta de sabichões, sai daí Pra esse pighead aqui da linha Rulers of the Sun O dono não estava lá muito satisfeito com os olhos dele Eu decidi fazer alguma coisa mais no padrão Motu Então, decidi pintar os olhos E não apenas os olhos, a boca também Inclusive, eu devo admitir que me inspirei na pintura dos olhos de outras figuras Oritins Nem pense em chamar atenção, esse vídeo é meu, desculpa Mas é isso, agora, olhando em comparação Bom, tá mais no padrão Motu No caso desse Cronis, a minha missão Era justamente pintar este cinto dele que estava muito simples Como eu percebi que o cinza se repete tanto no bracelete quanto nessa listra do elmo dele Procurei seguir uma padronizada no cinto Com o diferencial da pintura preta predominante com as bordas cinzentas Pensando numa roupa paramilitar, acho que ficou legal Eu acho que ficou elegante Não se aproxime, quer arranhar a pintura por acaso? Deixa você de ser metido Ei, que nem parava vocês dois? Ainda tem peça pra mostrar aqui, tá bom? Qual é a peça que falta? É a xirra Xirra? Aquela xirra? É, aquela xirra Tudo arrumadinha Inclusive, coloquei a cabeça de volta Com o cordão Tudo arrumadinho Minha nossa senhora Ah, vai entrar mosquito nessa sua boca, rapaz Vai dizer que não gamou também Gamar é uma palavra muito forte Mas eu curti também Ah, vou falar com ela Você tá louco Ah, sei lá, vai que, né? Não me empurra Não tô empurrando Ahem, dá licença O que é? Nada não, nada não Já se covardou? Ah, você quer me dar aula, estou com uma Então vai lá, mostra como faz Eu vou mesmo Regulhando Escuta aqui, ô, sua metida Não vi vantagem alguma Ela me tocou, não tocou? Mas é um gênio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau